As últimas, últimas fotos não revelei Última, última carta não abri Os últimos, últimos ingressos eu guardei Na porta do cinema te esperei E você não apareceu Revelei as fotos e o filme queimou E os ingressos para abrir a carta Revelei as fotos e o filme queimou Mas se foi o registro do nosso amor E os ingressos o tempo rasgou Para abrir a carta, coragem faltou Tome cuidado Tome cuidado bem, eu já superei Se cuidar Juro que mágoas não guardei Como evitar O amor que eu sempre dediquei Pra acabar de um jeito Que jamais esperei Vou abrir a carta, não tô nem aí Se o fim está escrito Se o fim está escrito, não vai me ferir Tenho as histórias que são assim Eu quero um novo amor Pra cuidar de mim Pra cuidar de mim Revelei as fotos e o filme queimou Assim foi o registro do nosso amor E os ingressos o tempo rasgou Para abrir a carta, coragem faltou Que gostou faz barulho Que gostou faz barulho Porque a carta, coragem faltou Tchau!